Você vai descobrir como tudo o que acontece, as coisas desejadas e as indesejadas é trazida até nós pela poderosa lei da atração. Vai se surpreender ao constatar que somos nós que criamos todas as nossas experiências. Compreender o que é a lei da atração e como ela funciona é essencial para que você viva a vida de alegria a que foi destinado quando veio ao mundo. A lei da atração afirma, coisas e vibrações semelhantes se atraem. Quando você fala, dize-me com quem andas e te direis quem és, está falando sobre a lei da atração. Você a constata quando acorda e se sentindo infeliz, cheio de pensamentos negativos e durante o dia as coisas pioram, fazendo o que no final da tarde você pense, eu não devia ter saído da cama. Você vê a lei da atração evidenciada nas pessoas com quem convive, quando nota que aquelas que falam mais sobre doenças adoecem, enquanto as que falam mais sobre prosperidade prosperam. A lei da atração fica evidente quando você ajusta o mostrador do seu rádio na posição 630M e espera receber o sinal da 630M. Porque sabe que os sinais entre a torre de transmissão e seu aparelho receptor precisam estar sintonizados. Quando você começa a compreender a poderosa lei da atração, reconhece claramente a relação entre o que você pensou e o que realmente ocorre na sua experiência. Nada surge por acaso em sua vida. Você atrai tudo, sem exceções. Como a lei da atração responde aos pensamentos e você pensa o tempo todo, é correto dizer que você está permanentemente criando a sua própria realidade. Tudo o que acontece em sua vida é atraído para você porque a lei da atração responde aos pensamentos que você cria. Quando você lembra de alguma coisa do passado, quando você observa algo no seu presente ou imagina alguma coisa sobre o seu futuro. O pensamento em que você se concentra ativa uma vibração dentro de você e a lei da atração responde a essa vibração no seu mesmo momento. Quando ouvem isso, as pessoas frequentemente protestam, dizendo que têm certeza de que não criaram as coisas indesejadas em suas vidas. Eu não teria feito isso comigo mesmo, afirmam. Nós sabemos que você não trouxe esse evento indesejado para a sua vida deliberadamente. Mas precisamos explicar que só você pode tê-la provocado porque ninguém mais pode atrair para você o que lhe acontece. Como não compreendeu as leis universais, você atrai coisas indesejadas para a sua experiência quando se concentra nelas. Para compreender melhor a lei da atração, imagine que você é um imã, atraindo a essência daquilo que está sentindo ou sobre o qual está pensando. Se está se sentindo gordo, não poderá atrair a magreza. Se está se sentindo pobre, não pode atrair a prosperidade. E assim por diante. Isso desafia a lei. Pensar numa coisa significa convocá-la. Quanto melhor você compreender o poder da lei da atração, mais se empenhará em deliberadamente direcionar seus pensamentos porque você obtém aquilo em que pensa, quer queira, quer não. Sem exceção, aquilo em que pensa é o que você começa a convocar para a sua experiência. Quando pensa em algo que deseja, a lei da atração faz esse pensamento ir se tornando cada vez maior e mais poderoso. Quando pensa em alguma coisa que não quer, a lei da atração age da mesma forma e o pensamento cresce cada vez mais. E quanto maior o pensamento se torna, mais poder ele atrai para si e mais certamente você irá receber aquilo que desejou ou o que não desejou. Quando você vê algo que gostaria de vivenciar e diz, sim, eu gostaria de ter isso. A atenção que você dá a essa coisa a convoca para a sua experiência. Porém, quando vê algo que não quer vivenciar e grita, não, não, não quero isso. A sua atenção também atrai essa coisa para a sua experiência. Nesse universo baseado na atração, a exclusão simplesmente não existe. Quando concentra sua atenção em qualquer coisa, desejada ou indesejada, você a inclui na sua vibração. Se mantiver a concentração por um bom tempo, a lei da atração atará para a sua experiência. Não adianta gritar ante algo que você rejeita, não, não quero isso, vá embora. Como você concentrou sua atenção nele, você o chama para a sua experiência. Felizmente, aqui na sua realidade física, tempo e espaço, as manifestações não acontecem na sua experiência instantaneamente. Há um maravilhoso tempo de preparo entre o momento em que você começa a pensar em alguma coisa e aquele em que ela manifesta concretamente. Esse tempo de preparo lhe dá oportunidade de cada vez mais redirecionar sua atenção para o que de fato deseja. E como se faz isso? Ficando atento para as emoções que qualquer pensamento lhe desperta. Assim que começa a pensar em alguma coisa, muito antes de ela se manifestar na sua experiência, você pode saber pela maneira como se sente, se é algo que você quer que se manifeste ou não. Esse momento é fundamental para fazer uma escolha consciente e deliberada, porque se não prestar atenção na emoção despertada pelo pensamento, ele crescerá e se tornará mais poderoso e acabará se manifestando na sua experiência, quer você queira ou não. Quando refletir sobre o que está lendo aqui ou ouvindo aqui e começar a notar a relação entre aquilo e que está pensando e falando e aquilo que está acontecendo em sua vida, você começará a compreender a poderosa lei da atração. E quando, intencionalmente, direcionar seus pensamentos e se concentrar nas coisas que de fato quer atrair para a sua experiência, você começará a receber a experiência de vida que deseja em relação a tudo. Gratidão e até o próximo vídeo.